Um carro de passeio caiu na praia de Manbá, no litoral de Anchieta. Foi na madrugada desta segunda-feira. O veículo despencou de uma altura de aproximadamente 4 metros e ficou bastante danificado. A polícia militar e a guarda municipal de Anchieta informaram que não foram acionados. Até o final da manhã, o carro ainda estava abandonado no local. Já em Guarapari, o motorista de um veículo, Fox, perdeu o controle da direção e quase caiu de um barranco na descida da comunidade de Buenos Aires. O acidente também aconteceu na madrugada desta segunda. De acordo com testemunhas, o condutor não se feriu.